Olá, uma boa noite a todos, uma noite muito abençoada aí, gente, com muito, muito calor, é, um calor mesmo sufocante, é, uma noite abençoada a todos, é, olha, gente, mais uma uma compra que chega, né, de, é, dessa vez não é suculenta, é, a sucena, né, o amarilis, e são três, é, a branca, a rosa e a vermelha, gigante, então eu vou abrir agora, daí, só que eu, né, como eu tô com o celular e tô fazendo sozinha, então eu vou pegar e vou, é, paro o vídeo, depois eu, né, pra mim abrir, depois eu mostro pra vocês aqui, né, ó, aqui, ó, pra vocês verem, tá, né, chegou, chegou ontem, tava na minha filha, porque é ela que faz o pedido pra mim, né, eu passo pra ela e ela faz pra mim, né, e daí já, como é o ex dela aqui, que entrega, fica mais fácil, né, e ele que faz a entrega, né, então, pra mim, é mais prático, e eu vou tá abrindo aqui, gente, depois eu mostro pra vocês o que que veio, né, que são três, acho que é bulbo, né, pra mim era muda, mas é difícil, né, vir a muda, porque eles são muito sensíveis, né, então vamos ver, depois eu mostro pra vocês aí, tá bom? Olha, gente, eu abri, né, como vocês podem ver, ó, eu abri e veio esse aqui, ó, isso aqui, veio esse saquinho aqui, deve ser esterco, alguma coisa preparada aqui, ó, olha, né, então, penso eu que deve ser um tipo de esterco, né, aí depois eu vou, vocês conhecem aí, ó, não sei, e aqui tá, ó, né, acho que é a instruções, né, que eu vou tá, vou abrir aqui, daí eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, eu amei, eu amei, né, esse aqui é o rosa, é lindo, gente, é um pink, é um rosa enorme da gigante, olha que lindo, a sucena, né, ela é enorme, ou a marilis, né, quem quiser falar aí, ó, olha, e isso rosa, olha o tamanho, gente, desse bulbo, olha que saúde, merece um vaso bem bom, né, gente, olha aqui que lindo, olha esse aqui, vamos ver a cor que é esse aqui, o branco, gente, é gigante também, né, e uma cor linda, linda, e olha, gente, que maravilha, ai, tô feliz, tô feliz mesmo, né, eu já tenho ali quatro cores, né, agora são mais cores diferentes que tá vindo, tá chegando, né, depois eu quero comprar o mesclado, né, os mesclados, olha aqui, esse é o vermelho, esse é o vermelho que veio menor, mas veio já com brotos, ó, olha aqui, gente, que lindo, que lindo, 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 gente, então, eu tô feliz pela compra, né, e o resultado aqui, eu amei, tá de parabéns, né, e agora eu já sei que se a hora que for comprar os outros, eu vou comprar na mesma, né, na mesma empresa, porque, olha aí, ó, olha a maravilha, gente, olha aqui, e veio rápido, gente, veio super rápido, era pra entregar só na sexta, já veio ontem, chegou ontem, sabe, aí, ai, eu tô feliz mesmo, gente, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar seu joinha, seu comentário, ativar o sininho aí pra receber novos vídeos, né, e eu agradeço aí de coração, gente, um abraço a todos, sucesso no canal, agora eu vou sentar um pouco, vou ver aí, né, o vídeo de vocês, eu responder como eu faço todo dia, porque todos os dias eu faço isso, né, nessa hora que eu vou responder vocês, e vou sentar ali, vou ficar respondendo, a todos que deram comentário, e a todos os vídeos que eu vejo, eu dou meu comentário, né, isso não importa, né, gente, e o meu like, né, o meu like vai também, a todos, né, então, que Deus abençoe aí vocês, gente, né, sucesso no canal de vocês, né, que vocês realizem o sonho de vocês, eu agradeço pela força, pela ajuda, sejam bem-vindos os novos inscritos, né, e eu agradeço aí de coração mesmo, né, e tamo junto, vamos que vamos, né, um abraço aí, gente, fica com Deus, com as minhas maravilhas aqui da Sucena, né, tô feliz, gente, feliz.